Polegares, polegares, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam, eles se saúdam e se vão, e se vão. Indicadores, indicadores, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam, eles se saúdam e se vão, e se vão. Dedos médios, dedos médios, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam, eles se saúdam e se vão, e se vão. Anelares, anelares, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam, eles se saúdam e se vão, e se vão. Dedos mínimos, dedos mínimos, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam, eles se saúdam e se vão, e se vão. Todos os dedos, todos os dedos, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam, eles se saúdam e se vão, e se vão. Tchau! 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 Tchau!